pelas posições que tem tomado. Obrigado. Obrigado, deputada Edmilson. E para encerrar, minha conterrânea, minha ex-governadora e presidente dessa comissão. Então, deputado Kovat, nosso presidente, deputada Simone Morgato, eu não tive o prazer de estar aqui acompanhando, sob sua presidência, os trabalhos da Comissão de Finanças e Tributação. Estou voltando agora. Eu quero dizer que quando fui guindada à presidência dessa comissão, eu tive que responder muitas vezes pelo fato de ser a primeira mulher e depois ver em sequência como isso passou a ser natural. Nós sempre vamos ter aquele, vamos colher dos nossos companheiros de bancada da Comissão de Finanças e Tributação, essa delicadeza de nos referenciar, inclusive como mulheres, mas sempre reconhecendo a competência. Porque ninguém chega ao posto de presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Kovat, sem ter as qualidades para isso. Há um modo pelo qual essa Casa respeita tudo aquilo que deve levar a que a Comissão de Finanças e Tributação, sob a presidência de quem foi escolhido para sê-lo, deixe de dar aquela importância que a Comissão de Finanças e Tributação dá para cada uma das pautas aqui contidas. Eu quero referenciar em especial, cumprimentando-a, que vai fazer parte da galeria e eles vão sempre notar pela fotografia qual é a melhor tirada, a menor tirada, se ela corresponde, se ela não corresponde, mas é parte da história dessa Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, a sua presença como presidente, que exerceu e continua exercendo opinião como essa, que o deputado Kovat tem tido como linha de conduta. Fazer com que as iniciativas parlamentares que se transformam em projetos de lei das mais diversas naturezas, andem e tenha andado e muito. Às vezes com discussões que parecem intermináveis, mas quando elas duram, isso quer dizer que o tema, aparentemente menor, é um tema maior para aquele que o propôs, que é o deputado ou a deputada que traz a iniciativa, ou o senador que traz a iniciativa aqui. Então, parabéns, eu estou muito feliz de poder participar dessa festa da inauguração da galeria de mais uma presidente mulher, que vai partir, na verdade, vai ser corriqueiro, não apenas aqui, mas em todos os espaços de poder. Nós avançamos e avançamos pela compreensão de que a democracia precisa de maior igualdade de participação das mulheres no campo do exercício político. Parabéns. Vamos se dirigir ali para a gente encerrar a placa? Parabéns. Parabéns.